Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo de unhas decoradas. As unhas de hoje, gente, tá babado, sério, elas são muito lindas. Eu tava louca pra trazer aqui no canal pra vocês, porque elas tão super famosas aí pelo Instagram. E a técnica que eu vou ensinar hoje se chama Baby Boomer, que é nada mais, nada menos do que Ombre Nails. Só que a Ombre Nails é muito diferente, uma unha degradê, tem tons de branquinho, com nude, com um pouquinho de brilho, que é muito lindo, sério, vocês vão se apaixonar assim como eu me apaixonei. E eu amei, porque fica super delicado nas unhas, dá até pra noiva usar, dá pra usar em festa, casamento, baladinha, tudo, 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 porque ela combina com tudo e fica muito lindo. Eu vou ensinar o passo a passo certinho pra você aprender a fazer e ficar maravilhoso. Então vem comigo! Então bora aprender as unhas Baby Boomer! Olha só, é muito fácil. Você vai começar passando uma base fortalecedora nas unhas. Eu sempre começo passando uma base, porque ajuda a proteger, ajuda a fortalecer e tudo mais. E fora que ela dá um acabamento mais bonito no resultado final, né? Depois você vai começar por um esmalte nude. O ideal é aquele nude com um fundinho rosado, um fundinho salmão. Eu tô usando esse tom, que ele tem um fundinho salmão, sabe? Mas aí vai depender do seu gosto, né? Se você quer mais rodadinho, se você quer mais puxado pro roxinho, ou mais puxado pro cinza, né? Que também fica muito bonito. E aí esse esmalte vai ser a base de tudo. Você pode começar passando duas camadas dele pra ficar um acabamento bem bonito. E eu amei o resultado final, mas use o esmalte que você tiver aí na sua casa, que eu tenho certeza que vai ficar lindo. Depois de duas camadas de esmalte, a gente vai começar passando uma fitinha líquida ao redor. Que é essas fitas líquidas que depois secam. E aí a gente pode borrar, passar esmalte por cima, que depois é só tirar a fitinha e vai dar bem menos trabalho, né? Se você não tiver, você pode passar cola branca, cola de escola, sabe? Cola escolar branca. Também funciona super bem, ela só demora um pouquinho mais pra secar, mas funciona do mesmo jeito. E aí você passa ao redor, ou até mesmo o durex, né? Se você quiser passar, também ajuda a não borrar tanto, porque essa unha faz sujeira pra ficar um resultado bonito. Ela acaba borrando bastante nas laterais. E aí depois de seco, a gente vai pegar uma esponjinha. Eu tô usando essas esponjinhas de maquiagem, mas você pode usar esponjinha de lava-louça mesmo, na parte amarela. E aí a gente vai passar o esmalte nude, que usamos antes, e um esmalte branco. Eu tô usando um esmalte branco da Avon, que é daquela linha gel finish. Eu amo, eu sempre uso esse esmalte. E pra essa técnica ele funcionou super bem, porque ele é muito pigmentado. Ele é bem branco mesmo. E aí você vai passar metade nude, metade branco. E aí depois é só dar batidinhas na unha. É bom você fazer um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais pra baixo, pra ele criar bem esse efeito de degradê, sabe? Tem um vídeo aqui no canal ensinando várias técnicas pra unhas em degradê. Eu vou deixar o link aqui no card pra vocês assistirem. E aí você vai usar a técnica que mais funciona pra você, né? E aí é legal você construir algumas camadas. Você pode passar duas, até três, quatro vezes na mesma unha. Pra criar, assim, um efeito bem bonito, um efeito bem de degradê. Um acabamento bem natural, sabe? Essa unha dá um pouquinho de trabalho, porque você tem que repassar algumas vezes. Faz um pouquinho de sujeirinha ao redor, mas o resultado, gente, fica incrível. E com essas cores fica muito delicado. Sério, vale super a pena tentar ir na casa de vocês. E como eu falei antes, dá pra usar a esponjinha de lava-louça super tranquilo. Eu acho que às vezes a tela funciona melhor do que essas de maquiagem. E aí depois, finalizando essa parte do degradê, a gente tira a parte ali ao redor, aquela fitinha líquida. Se você não usou nada disso, você vai pegar um palitinho com algodão e removedor de esmalte. Vai limpar todos os cantinhos, tudo bem bonitinho, deixar bem limpinho. E aí vai ficar assim, ó, bem limpinho. E aí a gente vai passar um extra brilho por cima. Primeiro, pra ele tirar a textura da esponja, pra deixar bem lisinho. E segundo, pra ele absorver melhor o glitter que a gente vai passar, olha só. E aí, pra finalizar, pra dar o tchan assim final, eu vou usar um pigmento para olhos. Uma sombra mesmo. Ela é bem em pozinha, ela é uma asa de borboleta. Essa que eu tô usando é da Bittarra. E ele tem um fundinho rosado, sabe? Que fica a coisa mais linda. Então eu peguei com um pincelzinho de sombra mesmo. E fui aplicando de leve nas unhas. Como eu passei o extra brilho, ele vai grudando com mais facilidade. Só que você não pode passar logo em seguida do extra brilho. Tem que esperar secar um pouquinho, porque senão pode estragar a unha. Pode estragar a decoração. Então você passa o extra brilho. Espera secar um pouquinho, não totalmente. E aí passa esse brilhozinho, que é um pigmento, né? Que é um pozinho bem fininho. Se você encontrar um pozinho pra unhas, também pode ser. Mas eu acho que esse funciona melhor, porque ele não fica assim tão pigmentado. Assim só dá o tchan final, né? E aí depois você pode passar o extra brilho por cima. Pra dar o acabamento final, pro brilho não sair depois, né? E pra ficar uma coisa bem natural. E aí estão prontas as unhas Baby Boomer. Olha só que incrível, gente. Fica muito delicado, né? Eu tô apaixonada. Não quero mais tirar das unhas. E aí, gente? Me contem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessas unhas. E se você tem alguma técnica aí que você não sabe, que você já viu e quer aprender, comenta aqui embaixo que eu vou amar saber, tá bom? Um beijo e tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! Obrigado.